Será que pode cultivar plantas só dentro da água, sem nada de terra? Será que pode? Pode, pode sim! Esse tipo de cultivo se chama hidrocultura e inclusive é uma excelente opção para quem viaja ou não tem muito tempo de fazer a rega frequente das suas plantinhas. E olha que eu não estou falando só de uma mudinha dentro de um vaso só para criar raiz, não. Eu estou falando de arranjos, de plantas que vão ser realmente cultivadas dentro d'água. Nesse vídeo eu vou te ensinar os segredinhos para que esse cultivo dê certo. Mas e a dengue? Como vai fazer para prevenir? E existe sim uma maneira da gente prevenir os problemas com a dengue. Fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar inclusive 10 plantas que você pode cultivar dentro da água. E vou te mostrar 4 inspirações para você montar arranjos lindos aí para decorar a sua casa. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e paisagista apaixonada pela natureza. E eu também faço os meus cultivos e compartilho todo o meu conhecimento com você. Então já vou pedir, se você não é inscrito, se inscreve aqui para poder acompanhar esse meu conteúdo do Mundo das Plantas. Vamos começar falando quais plantas a gente pode cultivar dentro da água. Então basicamente são todas aquelas plantas que a gente consegue fazer mudas através de um pedacinho do galho, através de uma estaca. Então aquelas que você já sabe que quando você corta um pedacinho e você coloca na água ela enraíza, você já sabe que essa planta ela pode ser cultivada só na água. Mas principalmente plantas que sejam de sombra e meia sombra. Isso porque nós temos que cultivar essas plantas na água em ambientes bem claros, mas sem sol direto, porque senão essa água iria aquecer e nós iríamos cozinhar as nossas plantas. Então é fundamental você escolher as plantas que você vai colocar no arranjo, plantas que gostam de ambientes de sombra ou no máximo uma meia sombra. Esse arranjo aqui, por exemplo, eu tenho duas estacas de dracena rubra. Então são plantas que enraizam facilmente. Eu cortei o pedacinho do galho lá no pé, limpei toda a planta, retirei folhinhas velhas, retirei qualquer parte que não estivesse bonita para o meu arranjo e coloquei diretamente na água. E aqui eu combinei com galhinhos de era estrela. E aqui é muito importante, essa já é a nossa primeira dica de cultivo, que nós precisamos retirar as folhas que vão ficar lá em contato com a água. Isso porque as folhas, elas apodrecem mais rapidamente. Então como nós queremos conservar esse arranjo com uma maior durabilidade, nós temos que retirar todas as folhas que vão ficar em contato com a água. E a gente pode perceber em plantas como a era estrela, que são nesses entre nós, que também saem folhas, que é de onde vão sair novas raízes. Então num primeiro momento eu fiz a colheita do galho e ele ainda não tem raízes. Mas conforme eu for cultivando dentro dessa água limpinha, ele vai soltar novas raízes. Então com essa dica você já vai saber escolher sozinha quais plantas cultivar. Mas eu vou facilitar pra você e vou deixar aqui na descrição desse vídeo também 10 plantas que podem ser cultivadas na água. Mas veja só, Então tem uma diversidade de plantas que gostam, que se adaptam muito bem a esse cultivo dentro d'água. Vamos falar como cuidar desses arranjos e principalmente o que a gente pode fazer pra evitar o mosquito da dengue. Então primeiro de tudo, a gente tem que fazer a troca da água do vaso pelo menos a cada 10 dias. Ou sempre que você observar e achar que a água está meio turva. No momento da troca da água, a gente já aproveita pra lavar bem as pedrinhas, lavar as raízes da planta e também higienizar o vaso. Algumas plantas vão deixando um limozinho no vidro. Então é bom lavar com detergente neutro, com água corrente, fazer a limpeza de todo o vaso, pedrinhas e plantas. A outra dica bem importante é a gente utilizar uma colherzinha rasa de chá de água sanitária pra cada vaso. E sempre que a gente fizer a troca da água, a gente acrescenta novamente uma colherzinha de água sanitária. E uma outra dica que também ajuda na conservação da água é utilizar um pedacinho de carvão. Então a gente coloca lá no meio das pedrinhas ou da argila expandida e o carvão vai ajudar a purificar a água, evitar a proliferação de fungos e evitar qualquer cheiro desagradável na água. Então agora vamos falar sobre a adubação dessas plantas, porque elas também precisam de nutrientes pra sobreviver e se desenvolver bem. Então eu sugiro utilizar um adubo líquido que seja específico pra folhagens, mas a gente vai fazer uma diluição menor. Então se no rótulo do fabricante ele está sugerindo uma tampinha por litro d'água, nesse caso a gente vai utilizar a metade. Meia tampinha de adubo por litro de água e vou colocar nos meus arranjos com um intervalo de dois meses. Não precisa ser mais do que isso, o importante é a gente fazer essa adubação oferecendo pra planta os nutrientes que ela precisa. Então eu vou dar algumas dicas de montagem pra vocês dos arranjos que eu fiz e vamos começar falando dessa opção de espada de São Jorge. Então pra montar esse arranjo, eu retirei a planta do vaso que ela estava plantada, retirei com cuidado a terra pra não machucar muito as raízes, lavei bem a terra, lavei argila expandida e escolhi um vaso proporcional tanto pra quantidade de plantas que eu queria utilizar quanto proporcional pra altura do arranjo. Aqui eu comecei posicionando as folhas mais altas atrás e um grupo mais baixo na frente. Então ficou um arranjo bem moderno, fácil de montar e que pode ir pra um cantinho fazer a decoração. E a montagem desse arranjo com o cingônio rosa eu optei em fazer com pedrinhas de rio porque o arranjo é menor, a peça é menor, então eu achei que as pedrinhas iriam deixar o arranjo mais delicado. A escolha do vaso também é uma coisa importante pra gente escolher com carinho porque vejam que o destaque desse arranjo aqui com o cingônio rosa foi pro vaso de vidro que é uma peça diferente com uma trama de arame, uma alcinha, então a gente tem que escolher sempre peças que combinem com a planta e com o que a gente quer criar nesse arranjo. E aqui no arranjo com essas folhas lindíssimas de jiboia eu utilizei argila expandida pra travar bem a planta porque ela é uma planta mais pesada, então a argila serviu pra deixar a planta firme, isso é bem importante pra ela conseguir se desenvolver, soltar as raízes. E aqui a dica também vale em relação do nível de água que a gente vai colocar. A gente tem que pensar que a água tem que estar cobrindo todas as raízes, mas ela não pode estar afogando a planta. A gente evitar subir o nível que cubra muito o colo da planta, da onde saem as folhas. Então o objetivo aqui é deixar a água cobrindo mais as raízes. Isso também vai auxiliar a planta pra se desenvolver melhor. E o charme desse arranjo tá na beleza da folhagem, no tamanho da folhagem. Então aqui a escolha da peça também foi proporcional pro tamanho das folhas. E eu acho que ele vai ficar lindo no canto de uma sala, porque esse vidro com a transparência da argila, com a folha, criou todo um contraste. Então eu em particular gostei muito desse arranjo. E agora por último, uma opção mais simples, mas não menos importante, esse arranjo com dracenas e com os galhos de era. Então aqui o objetivo era te mostrar que você pode inclusive combinar dois tipos de planta no mesmo arranjo. Lembrando que plantas como a era, nós temos que tirar as folhinhas que ficam na parte de baixo pra que elas não fiquem em contato com a água. E aí o arranjo vai durar por mais tempo bonito com a água limpa. Aqui também foi bacana a escolha dessas duas plantas porque as cores delas contrastam. Então eu escolhi a dracena rubra, que é uma folha bem escura, mais avermelhada e a era estrela num tom de verde bem forte. Então também existe a possibilidade de a gente cultivar as plantas na água sem as pedrinhas, sem argila expandida, somente as hastes das plantas bem limpas dentro da água. E aí, gostou de aprender sobre o cultivo das plantas na água? Tá com a cabeça fervilhando aí, já pensando em criar um arranjo pra decorar a sua casa? Se ficou alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui em curtir, compartilha esse vídeo com os amigos que também gostam de plantas assim como nós. E se você ainda não é inscrito, clica em se inscrever. Eu faço esse canal com muito carinho pra ajudar você a cuidar melhor das suas plantas, estar mais perto da natureza e ter um hobby tão prazeroso que faz bem pra nossa vida. Então, não deixa de clicar aqui e se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.